Alô galera, tô por aqui firme, olha só, pegando fruta Murici, pra quem não conhece, esse aqui é o Murici, que é nas terras indígenas Bacairi, aqui é o pé aqui, olha só, nós viemos aqui visitar a família aqui. Galera, cheguei no pé aqui, olha só, esse tá carregado hein, esse é o Murici, olha só, aqui tem uma fruta madura, ó, ó, galera pensa no trembão hein, olha aqui, como é que tá carregado galera, ó, isso aqui é uma delícia, olha só, caiu, tem uma fruta no chão aqui, e bem carregado viu, isso aqui é aqui, no município de Paranatinga, olha só, tem muito tempo que eu não vi um trem carregado do jeito aqui viu, galera coloca, faz, coloca na pinga, isso aqui pensa no trembão hein, olha aí, eu vou levar umas frutas dessas aqui, olha como é que tá carregado, olha aqui, pensa no trembão hein, olha aí, tá carregado com força mesmo, mas beleza galera, estamos por aqui, firme, um abraço do Leandro Batista.